O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Cê me protege, eu mato por você Depois de conhecer o litoral E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua, de menos promessa De mais aventura, a vida é só um O medo é cadeado, segue o plano adiante Mas se tudo der errado, a gente foge pra Miami Mudar de nome, comprar um Mustang E partir pra outro oleão Então vamos no mirante ali Nós dois e a planta, que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você E aí E aí